Eu não vi o seu assinar no momento. O negócio aqui é tudo assinado muito bem. Então, o que acontece? Assinamos. Assinamos e tudo. E como tudo que nós fazemos é sério e garantido, aqui está o cheque de R$ 1.500, cheque de R$ 1.500 da GDL, cumprindo por antecipação o contrato. R$ 1.500, aqui está Lions Clube Curitiba, assinado, cheque da Associação dos Governadores dos Distritos Mundial. Cheque meu. Não se esqueça de assinar. Então, palmas para o momento. Vocês já podem, então, fazer a assinatura? Não, o momento. Primeiro assinamento. Mas eu gostaria de ver o companheiro Dutra com o seu chapéu, né? Um momento. Me dê o chapéu. Nós vamos tirar o nosso chapéu. É porque eu só assino cheque de chapéu. Então, sabe o que é? Isso é um cerimonial. Eu só assino cheque de chapéu. O chapéu mais famoso do Lions. Então, agora já pode. Posso assinar? Tira o outro. Frank, tira o desse ângulo aí, Frank. Abrir aqui o contrato junto. Muito bem. Cheque. E aí